Nós, do Paranormal, o nosso programa, o nosso projeto, recebeu uma autorização de uma consciência extraterrestre alienígena. Dá uma chocada, não dá? Essa questão da fita do Itê de Varginha, ela é bem polêmica e problemática, né? Porque ela envolve golpe, envolve dinheiro, envolve ganância, envolve acobertamento. É algo que você percebe, cara, tem algo diferente aqui, você sente. Não é igual você falar, ah, entrei em tal lugar e senti uma coisa ruim isso aí, não é. Você sente uma energia que te revigora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Maffes, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, vamos falar de espiritualidade, vamos falar aí de paranormalidade. Tem um convidado muito especial, se tornou um especialista em ouvir esse tipo de história e compartilhar aí para milhares de pessoas. E aqui do meu lado, Alê Semedo. Salve, salve, Alê. Fala, Máfia. Estou muito feliz de estar aqui finalmente te conhecer, muito bacana. Esse é o seu projeto e vamos falar de tudo hoje. Eu que agradeço. Alê Semedo, Alê Axê. Como que eu te chamo? Pode chamar de Alê mesmo, o pessoal gosta de me chamar assim, mas o pessoal gostou também do apelido que o guru me deu, que é Xerminator. Xerminator, tem a ver com filme lá, American Pie? O pessoal fala disso, mas tem mais a ver com ser um exterminador da linha temporal, que é o que a gente faz lá. A gente trabalha muito com a linha temporal. Dentro da paranormalidade, o tempo é um tema extremamente importante para a gente. Animal. Bom, eu conheço o seu conteúdo já há muitos anos, conheço lá desde o Super Cinema, acompanhei muito ali do que você colocava, cursos de Lightroom, vídeos fazendo review de tratamento de cor e várias outras coisas, até quando você estava em Miami. Poxa, que legal. Acompanho, cara, isso do audiovisual, acho que a maioria da galera que era do audiovisual na época acompanhava. E, pô, já estava ansioso para te receber aqui. Que bacana, cara, fico feliz. Foi uma história muito interessante minha, porque eu literalmente comecei por trás das câmeras. Eu era ou produtor ou alguém que estava literalmente dirigindo uma cena e migrar de trás das câmeras para frente e me tornar uma pessoa exposta, igual eu me tornei agora por causa do paranormal. Foi uma transição que exigiu uma grande compreensão minha, da intenção das pessoas, da necessidade que as pessoas têm de entender esses temas e, principalmente, de se relacionar, de criar conexões. Porque o paranormal me ensinou muito sobre isso, porque o que a gente aprende todos os dias lá e entende do nosso público é que as pessoas estavam muito carentes e sozinhas para falar de espiritualidade. E falar de temas mais profundos e difíceis, porque o quanto mais a nossa sociedade avança, mais superficial, mais instantâneo, mais prazeres rápidos a gente está se acostumando a ser exposto, né? A dopamina é o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, lá no paranormal, a gente seguiu exatamente o fluxo totalmente oposto disso. Porque os nossos temas são difíceis, são densos, são profundos, eles convidam as pessoas a uma reflexão e um enfrentamento de si mesmos. Sim. Então, assim, a gente foi na contramão oposta de exatamente tudo que estava sendo feito na internet até esse momento. Animal, a gente vai falar disso. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, nos ajude a chegar em 100 mil inscritos, estamos quase lá. Estamos aí, acho que no próximo mês a gente já chega, né? 100 mil, pelo menos. Já chegou, na verdade. Vocês já estão aí em 500. Cara, eu quero entender como que foi, cara, investir em algo que ninguém estava falando. E em que momento você falou, pô, acho que vale a pena eu estar aí diante das câmeras. Porque eu devo ter passado muito parecido comigo, sempre atrás das câmeras, atrás das câmeras. De repente, deixa eu pular para frente aí para ver como que é. Olha, o Máfia. O seu sobrenome é muito interessante. Máfia. Então, o Máfia. A galera acha que é apelido, mas é verdade. É. O Máfia, olha só. Hoje, a compreensão que a gente tem desse projeto é que a gente foi guiado, a gente foi guiado por forças que a gente não compreende, tá? Por que que eu digo isso? Porque o paranormal, apesar de, à primeira vista, parecer que é só um programa na internet, ou só mais um podcast, ou só uma peça de entretenimento, você não tem ideia do número de pessoas e de relatos que a gente recebe. Eu vou falar dos casos mais extremos, tá? Eu vou falar dos casos mais extremos, tá? Para ficar mais fácil. Mas o número de pessoas que abriu mão da ideia do suicídio por conta de tudo que a gente expôs lá no paranormal ao longo desses dois anos. Ou pessoas que saíram da depressão, ou pessoas que conseguiram mudar o rumo da própria vida ao entender outras perspectivas, além desta fisicalidade ou materialidade que a gente está acostumado. Então, hoje eu posso te falar com certeza, com certeza absoluta, que esse nosso projeto, esse projeto que a gente teve, o Paranormal, salvou vidas. Bota fé. Sem medo nenhum. Porque as pessoas que eu encontro, pessoas que me encontro na rua, que mandam mensagem, que mandam e-mail, relatam isso. E eu lembro, eu lembro, nos nossos primeiros episódios, eu lembro de pessoas que entravam no nosso chat, no chat ao vivo e falavam, gente, hoje foi um dia terrível. Hoje quase eu dei fim à minha vida. Eu estou aqui com vocês para dar uma nova chance para mim mesmo. Então, era algum tema, provavelmente, a gente estava falando, ou estava recebendo algum médium, algum espiritualista, ou estava falando de projeção astral, ou estava falando de espiritualidade, ou de espiritismo mesmo, e a pessoa, ela literalmente escrevia no nosso chat isso. Ela falou, hoje foi um dia terrível para mim, eu lembro disso. Eu quase dei fim à minha vida, mas eu resolvi assistir um programa de vocês hoje, dar mais uma chance. Cara, eu que estou ouvindo e estou aprendendo com vocês, mudou o meu destino. Então, assim, é real. É real. As histórias são reais. Mas você acha que o crescimento e a criação tem uma mão ali da espiritualidade? Eu tenho certeza absoluta disso. Conta para a gente, como que começou a ideia do Paranormal? Tá. A ideia começou, na verdade, começou alguns anos atrás, com o nosso falecido amigo, que é o Vagnão, que ele participou do programa. Ele morreu de câncer ano passado. Morreu de câncer no pâncreas. Mas a gente acompanhou o desencarno dele durante todo esse período. O que acontece? Como você sabe, eu trabalhava nos bastidores. E a gente sempre fazia produções muito interessantes, muito diferentes. A gente ia para lugares abandonados, locações, de repente, um sítio abandonado no meio do nada. Então a gente ia filmar uma série, por exemplo, de terror ou um piloto de alguma coisa. E esse meu querido amigo, o Vagnão, ele sempre gostou muito desse tema, porque ele tinha sido o ex-cunhado do Zé do Cachão. Então ele adorava tema de terror. O que aconteceu? Um dia eu resolvi dar para ele uma câmera de presente, que é uma dessas câmeras de night vision, que filma espectros, sempre que você bota a câmera em algum lugar, ela pega algum vulto, algum movimento, uma coisa assim. E eu dei de presente, uma vez, uma câmera dessa para ele. Eu falei, Vagnão, está de presente, essa câmera aqui, ela filma espíritos. Eu comprei na Amazon, nos Estados Unidos. É uma câmera que a nitidez é horrível. A câmera caça fantasmas. A qualidade é péssima, mas sempre aparece algum vulto. Pode ser só um problema, mas aparece. Provavelmente algum problema eletrônico da câmera. Sempre aparecia um fantasma lá, um vulto, ele sempre filmava, ele adorava essas coisas, não sei o quê. E aí ele mostrava, ele adorava mostrar. Então a gente fazia produções grandes, com 20, 30 pessoas no elenco. E eu falava, Vagnão, mostra aquela filmagem que você fez. Mostra aqui para o pessoal. E aí o que eu percebi? Que todo mundo que ele mostrava tinha uma história para contar. Todo mundo tinha alguma história paranormal ou espiritual para contar. Todo mundo, em algum momento, viu algum vulto, viu algum espírito, presenciou algum milagre de algum tipo. Um parente próximo que teve alguma coisa. Exatamente. Viu alguma coisa no céu. Teve alguma sensação de um ET. Teve algum sonho estranho com algum parente que morreu. Então eu percebi... Que gera boas histórias, né? Normalmente. Exatamente. Então eu percebi que toda vez que eu falava para o Vagnão... Vagnão, mostra aquela filmagem que você fez. Sempre alguém aparecia... Cara, eu tive uma história e não sei o quê. Um dia o carro andou sozinho. A porta abriu. Eu sonhei com o meu avô. Eu recebi uma mensagem de um tio. Eu vi uma luz no céu. Cara, todo mundo tinha uma história. Você provavelmente deve ter alguma história paranormal na sua vida. Ah, tem. Para contar, que vai ser muito interessante. E aí eu pensei... Cara, isso é muito interessante. Porque imagina se a gente fizer um programa... Para a gente explorar tudo aquilo que não é explorado e que ninguém fala. E que às vezes tem vergonha de falar. Tem um monte de gente que até hoje não foi no Paraná porque tem vergonha de contar que viu uma nave absurda, gigantesca em cima do sítio, em determinada viagem que fez. A pessoa fala... Ah, como vão interpretar isso? Vão achar que eu estou louco? Vão achar que estou inventando? Exatamente. Normalmente eu venci das pessoas, né? É bem essa linha. E aí eu produzi um piloto, na época, que chamava... Caçada Paranormal para a TV Band. Para a Band, para a emissora aberta. E aí a gente fez bem nos modos americanos, que era uma caçada mesmo. A gente ia numa mansão abandonada, num hospital, em ruínas e não sei o quê. Levava um monte de equipamento. Levava essa câmera que filmava fantasmas. Luz negra, todos aqueles aparatos. Exatamente. E aí a gente ficava andando nos corredores. Levava médiums também lá. E ficava andando. Era uma coisa mais aventura. Era mais entretenimento mesmo. Que era a estética que eu tinha na minha mente de produtor audiovisual. De diretor de fotografia, diretor de cinema. E as referências que são colocadas, né? Exatamente. Desde sempre. Então aquela estética da câmera night vision, né? Aquela imagem verde, né? Memocha de Blair. Cara, então assim, aquilo me cativava muito. A gente produziu um piloto. E foi muito legal porque o piloto ficou incrível. Esteticamente ficou muito bacana. Depois você dá uma olhada no trailer. E aí a gente levou lá pra Band, né? E aí a gente mostrou pra diretora de programação na época. E o que acontece? Quando ela viu, cara, essa história, nossa, é totalmente inédita, assim. É bastidor total. Acho que ninguém sabe dessa história. A não ser eu e o meu parceiro de direção na época. E essa diretora da Band, né? O que aconteceu? Na hora que ela começou a assistir e ela começou a ver as cenas. Ela teve meio que uma... Ela teve um desconforto. Ela teve um calafrio espiritual. Ela falou... Gente, para. Eu não consigo assistir. Vocês filmaram alguma coisa aí que... Não dá, não dá. Para. Deixa eu sair. Ela levantou, saiu da sala e largou a gente sozinho lá. E eu fiquei olhando para a cara desse meu diretor junto. E eu falei, cara, o que aconteceu? Foi a sensação que ela teve, né? O que a gente pegou aqui. Exatamente. Tipo, o que aconteceu? E a gente ficou parado. A gente ficou uns 15 minutos. Depende, ela voltou. Ah, então. O projeto 6 é muito bom. Eu não quero assistir mais. Mas agora eu vou levar para o Saad lá. Mas assim, está muito forte. Está muito bom. Vocês pegaram alguma coisa mesmo, não sei o que. A gente achou um lugar. Que supostamente era mal assombrado. Tinha alguns relatos lá. E uma médium que a gente levou lá também. Passou mal e tal. Então assim, teve alguma coisa ali, né? E aí, ela levou isso para a diretoria. Mas daí teve todo esse período da quarentena, né? Essa fase difícil que a gente passou. E aí, meio que o projeto morreu. Aí, eu comecei a produzir um... As emissoras fecharam as torneiras também, né? Exatamente. Aí, nesse meu tempo, eu tinha esse sonho desse projeto. Eu achava o projeto incrível. Eu gostava do tema. Queria me aprofundar mais. Queria explorar a espiritualidade, a paranormalidade. Queria entender os fenômenos. Queria investigar. Era um instinto de aprender. Eu sempre tive uma curiosidade muito forte com esse mundo invisível. E eu falei, cara, eu quero entrar nisso. Eu quero explorar. Eu quero ir em um lugar que tenha avistamento. Eu quero ir nas grutas onde as pessoas veem luzes ou têm contato com espírito. Eu quero explorar esse universo. E aí, o que aconteceu? No final desse processo de pandemia e quarentena, eu fiquei muito doente. Eu fiquei muito doente. E eu passei 12 dias na UTI. Nossa. Usando respirador. Se quiser, eu posso até mandar o vídeo do... Eu me filmei com respirador porque eu achei que ia ser... Já achou que já estava nas últimas. Eu achei que ia ser meu último registro. Estou falando sério. Mentira. Sério é assim. Eu tenho uma filmagem minha. Assim, eu peguei. Eu com respirador. O respirador, o que ele faz? Ele... Ele... Ele assume o seu pulmão por você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que relaxar a sua musculatura para que o ar entre e infle seu pulmão independente do seu músculo, do seu diafragma. Então, assim, é difícil. É uma coisa bem desafiadora porque você tem que se acalmar ali. E no começo, você começa a lutar contra a máquina, sabe? Tipo... E a máquina tentando, jogando o ar e ela puxando. E é um barulhão. É... Cara, é horrível, assim. E aí, eu me filmei que eu falei... Cara, eu não sei o que vai sair disso, né? E muitas pessoas estavam morrendo naquela época. E aí, teve uma noite lá em que veio um médico falar para mim e falou... Cara, olha só. O seu quadro não está evoluindo. Já está com 12 dias. E se você não melhorar a partir dessa noite, a gente vai ter que te entubar. Que é basicamente te colocar em coma. E aí, assim... É... Aquilo pegou muito pesado para mim, né? E aí, eu entrei num dilema, né? Será que eu devo aceitar que vou morrer? Ou será que eu devo lutar ou negar ou me recusar a aceitar a morte? Mas em algum momento você achou que você já estava entregando os pontos ali? Então, esse que é o ponto. Esse foi o dilema que eu entrei. Porque eu pensei o seguinte. Durante alguns segundos, eu tive um certo conforto em aceitar que eu pudesse morrer. Eu pensei, cara, talvez eu tenha que aceitar. Talvez aceitar seja a melhor coisa. E eu senti meio que uma... Eu senti um peso saindo das minhas costas, sabe? Então, eu senti um certo conforto nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar nos meus filhos. Comecei a pensar na carreira toda que eu lutei tanto para conquistar as coisas que eu tenho. Conquistar uma... Tantos anos pela frente ainda, né? Você pensa nesse... Exatamente. No meio da vida aqui, vamos morrer. Mas daí eu pensei. Será que se eu aceitar a morte, talvez isso me conduza à morte em si? Será que talvez, se eu não aceitar... Porque eu já vi... Eu comecei a pensar nisso. Eu já vi várias vezes. Várias pessoas no leito de morte falaram, não, eu me recuso a morrer. E aí as pessoas têm uma cura repentina, milagrosa. Então, eu pensei, talvez não. Talvez eu tenha que recusar a morte. Não aceitar que eu vá morrer. Talvez isso faça meu corpo, meu espírito reagir. Não sei, mas eu vou seguir essa linha. Mas aceitar a morte me pareceu algo confortável naquele momento. É quando você está sofrendo, né? Quando você está com a ferida ali, né? Exatamente. E aí eu lembro que nessa época, uma pessoa que conversava comigo e que eu conhecia muito pouco era o Guru. Que é o Guru de Malek, é o Zé Graça, que é o meu parceiro de podcast. Abraço, Guru. Em breve ele vem aqui também. Gosto muito do conteúdo dele, de vocês dois, né? Mas admiro bastante. E aí ele conversava comigo. Ele foi uma pessoa que ele demonstrou total empatia, assim, interesse, cuidado, sabe? E eu estava meio que nessa. Eu falei, cara, se eu sair disso, eu vou fazer alguma coisa que faça sentido. Para mim e para as pessoas. Mas foi uma reflexão ali. Acho que tudo que eu tenho feito até agora não tem feito sentido que eu quero. Exatamente. Foi isso. Exatamente isso. Por quê? Porque eu percebi que eu não estava preparado para lidar com aquela situação. Mas até então você estava fazendo muito produto de marca, produto publicitário. O que era que não fazia sentido? Era bem isso mesmo. Era corporativo. Vender a pasta de dente. E eu tive uma experiência antes do Paranormal com outro podcast que eu fundei, que aí a gente até pode entrar nesse assunto depois. Eu me liguei na época. A sua voz ali era meio... Não tinha como não entender que você estava com filela lá. Tipo, a sua voz ou você de máscara ali. Pô, dava para sacar que era você. Então, assim, nesse outro projeto que eu entrei, nesse outro podcast que eu montei antes, eu percebi que os temas que viralizavam eram justamente aqueles que eram os mais polêmicos, que eram tretas entre pessoas. Que é o que a galera quer ver. É, falar mal dos outros, ou arrumar uma briga, ou fazer algum escândalo, ou fazer alguma fofoca. É, comediante X fala do comediante Y, uma treta que não foi resolvida até hoje. Eu não gosto desse tipo de pegada. Então, esse histórico, para mim, me fez querer entender justamente esses mistérios que podem transformar a vida de alguém em um momento difícil. E aí, o que aconteceu? O médico foi lá, no hospital, falou, ó, se até amanhã você não tiver uma melhora, um quadro de melhora, a gente vai te entubar, que é, vai te colocar em coma, né? Então, vai ter que te furar, vai furar, fura aqui a garganta, enfia um tubo, começa a respirar, por aparelho, assim, cara... Mas você volta ou morre de vez. Exatamente. Algumas pessoas voltaram, graças a Deus, né, disso, mas, assim, conheci algumas pessoas que voltaram do coma, né, desse período, dessa doença. E, assim, voltaram muito fracas, voltaram sem voz, porque teve que furar. Então, assim, a pessoa meio que não fala mais direito. Sequelas por muito tempo. É terrível, né, é terrível. E aí, foi isso. Então, assim, eu passei aquela noite naquele dilema, né? E eu lembro que eu tava assistindo só Discovery History Channel, alienígenas do passado também. Então, assim, meio que tava tudo junto. E os alienígenas fazem parte da minha vida hoje. Então, assim, nesse momento teve tudo, né? Teve um dilema entre a existência, entre a vida e a morte, a existência de um propósito, o guru me mandando mensagem, alienígenas do passado, o tempo todo que eu tinha pela frente ou pelo passado, ou tudo que eu vivia ou deixei de viver. Então, assim, meio que tudo se juntou naquele momento, né? E eu com o respirador, assim, aquela coisa terrível. E eu adormecia por exaustão, né? Assim, eu ficava tão cansado de estar naquela rotina terrível do hospital, do respirador e das pessoas me furando o tempo todo e as medições e tal, que eu adormeci, né? Daí, acordei no dia seguinte. E aí, acordei com os médicos medindo já a oxigenação e não sei o que, não sei o que lá. E aí, o médico falou, olha, você teve uma melhora. Eu falei, tive? Daí, eu falei, teve. O quadro... Pô, já tava pronto pra morrer? Me melhorei? Eu quase falei isso. Falei, mas doutor... Agora que eu me conformei. Eu me preparei pra morrer essa... E foi isso. Daí, ele falou, cara, você teve uma melhora, a sua taxa de oxigenação no sangue melhorou, os seus índices de inflamação também no corpo diminuíram. Então, assim, vamos continuar, parece que tá funcionando. Que demais. Aí, eu falei, caramba, será que é isso? Então, será que o fato de eu ter mudado a minha vibração com relação à minha própria perspectiva me trouxe uma melhora? Não dá pra dizer. Tinha. Tá, não dá pra dizer nada. Nunca vai saber. Mas aconteceu. Mas aconteceu. E aí, eu mandei uma mensagem pro guru. Peguei o celular, fraco pra caramba. Eu falei, guru, cara, vamos fazer o paranormal. Vamos fazer e a gente vai contar experiências. Eu falei, todo mundo tem uma experiência. Eu acabei de viver uma. Vamos contar. Cara, vai dar certo. Ele não acreditava. Se ele ver aqui, ele vai te falar isso. Ele falava, cara, é um podcast de nicho. É. Uma hora vai acabar o assunto. A gente vai ter, sei lá, 30 mil inscritos, 70 mil inscritos no máximo. E assim, uma hora não vai ter mais o que falar. E hoje a gente tá com 570 mil inscritos. 200 milhões de views, 300 mil no TikTok, 280 mil no Instagram. As nossas lives são 5 mil pessoas assistindo. A gente faz os nossos eventos com mil pessoas. Então, assim, cara, foi uma... Uma mudança de patamar ali pra você. Projeto da sua vida até então. Exatamente. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas não começou grande. Começou ali do jeito que você tinha imaginado. Sim. De nicho, ali... Qual que foi o primeiro convidado? Cara, o primeiro convidado foi uma taróloga wicca. Uma bruxa wicca. E foi bem já ou não? Não, eu acho que não. Não foi. A gente tava se descobrindo muito também ali no começo. E você não tinha experiência nenhuma diante das câmeras? Nenhuma, nenhuma. Tinha, né? Você não tinha como apresentador. Mas você tinha ali o super cinema, que você se comunicava já. Sim, exatamente. Mas foi totalmente diferente, né? Agora, extrair histórias é outra pegada. É. O que deu certo, o que funcionou, e o que faz o paranormal dar certo até hoje, é que o nosso conteúdo é totalmente autêntico. Nós que estamos lá, nós realmente estamos em um processo, em um projeto de cura pessoal minha e do guru. O paranormal, deixando bem claro, ele não é um projeto de entretenimento, ele não é um projeto de podcast, de comunicação, de ensino, nada disso. Ele é uma busca individual minha e do guru das nossas cicatrizes espirituais, emocionais e as dores dos nossos ciclos de vida. Então, a gente criou esse projeto pra gente se curar. Curar o quê? Tudo que a gente passou, todas as dores, todos os medos, todas as dificuldades, todas as incertezas, todas as mágoas que a gente tem que impediam a gente de viver uma vida com propósito. O que espiritualmente você passou antes do paranormal? Que não te satisfazia? O que você era? Qual era a sua religião? Como que você estava? Cara, eu nunca tive religião nenhuma, na verdade. Não fez catecismo? Não era evangélico? Fiz, fiz catecismo. Ah, você vem de uma... De uma formação católica. Formação católica. Fiz, fiz catecismo. Eu lembro. Mas não se identificava. Cara, eu não me identificava porque as perguntas que eu tinha, as pessoas não tinham respostas. Eu lembro a primeira vez que eu... Uma das primeiras vezes que eu fui na igreja, lá com meus pais, que eu não entendia por que tinha uma pessoa falando ali na frente. Por que tinha um representante do divino? E eu fui perguntar. Eu falei, pai, eu posso fazer uma pergunta pro padre? Porque ele ficava lá. Queridos filhos, vamos honrar a hóstia. Sim, o tutor ali. Entendeu? E era uma hora, assim. Eu achava chato na época. Criança não tem como não achar chato. Uma missa, né? Pelo amor. Sim. Era uma missa de domingo, né? Geralmente. Eu achava chato, eu não entendia. Porque ele falava tanto de Deus. Deus que tudo vê, onipresente, onipresente. Ele cuida de você. Mas assim, por que Deus, que é essa suposta pessoa que tudo vê e tudo criou, precisa de um cara na frente de um púlpito falando pra mim o que ele quer? Precisa de um intermediário, né? Exatamente. E aí eu fui perguntar pro padre. Eu falei, ô padre, por que que Deus precisa de você pra falar com a gente? Cara, o cara ficou em choque. Você perguntou mesmo. Ele ficou extremamente desconfortável. E aí ele falou assim, ele falou alguma coisa assim, filho, tem certas coisas que você não compreende ainda, porque Deus escolhe aqueles que serão instrumento da sua obra. Alguma coisa assim. Então eu falei, mas cara, não me convenceu. Não me convenceu. Não convence, né? Eu ainda continuo achando que não precisa ter um intermediário. E eu, sei lá, de sei lá quantos anos eu tinha, sete, oito, dez anos, não sei. Mas aí você passou a adolescência, o começo da juventude, imagina que sou meio ateu, ou não acredito em nada. Cara, eu sempre soube, ou eu sempre senti, que existia algo além daquilo que a gente vê. Uma força maior. Uma força maior. Mas eu nunca achei que as respostas, ou a explicação praquilo, era aquilo que as pessoas falavam. Mesmo porque tinha aquela coisa da energia do dinheiro envolvida, da doação, e que você tem que fazer, você tem que doar, mas você tem que seguir as leis. Ele tá sempre olhando pra você e tá sempre te julgando. A punição, né? É, sabe assim, tudo parecia muito frágil, muito estranho, entendeu? Uma narrativa que não fecha muito bem. É, exatamente. E aí eu lembro que daí comecei a ter internet em casa, aquela internet discada, aquela coisa toda. Eu começava a pesquisar sobre isso, começava a pesquisar um monte de religião. Eu pesquisei lá sobre o ateísmo, o que significava, as outras religiões no mundo, o ateísmo, o que era também. Tinha um programa nos Estados Unidos que era The Ateistic Experience, alguma coisa assim, a experiência The Ateistic Experience. Alguma coisa assim. E aí eram os vídeos com uma resolução, tipo, minúscula, assim, mas eram os áudios de uma pessoa, de uns religiosos que ligavam pra debater com ateístas, assim. E as respostas deles faziam super sentido e tal. Os dogmas, porque eles confrontavam os dogmas religiosos das pessoas, que é extremamente saudável confrontar dogmas, né? Apesar das pessoas não quererem isso, a não querer ser confrontadas, porque a expansão da consciência, ela passa pelo desconfrontamento, que é a ruptura do status quo da sociedade, que a gente é sempre bombardeado o tempo todo, né? Então, assim, eu comecei a ver um monte de coisa, a estudar um monte de coisa lá na internet discada, aquelas páginas fundo preto com letrinha verde e uns alienígenas dançando. Então já tinha um pouco de conceito das religiões ufológicas, assim. Tudo muito embrionário e quase nada muito fácil de ser entendido, muito superficial ao mesmo tempo, mas algumas coisas muito incríveis e misteriosas, né? Alienígenas do passado. E a gente encontrava aquelas páginas com aqueles bitmaps, assim, horríveis, mas apontando coisas e hieroglifos e manuscritos, inscrições em paredes. E você falava, cara, tem alguma coisa... Só confundia mais, no final das contas, né? Tem alguma coisa estranha, porque ninguém fala disso, mas tem tanta variedade, tantas religiões e doutrinas diferentes por aí, mas eu só vejo aqui na minha bolha social o catolicismo existindo. Então, assim... E os evangélicos também, né? Que estão... É, na minha infância eu tinha bem pouco evangélicos, eu tive bem pouco contato, na verdade. Eu tive bastante contato com os evangélicos. E, assim, tudo isso, assim, me gerava uma curiosidade absurda, né? E o meu pai também, ele era maçom, ele era da Rosa Cruz, e eu lembro que uma vez ele me levou numa loja da Rosa Cruz, e aí era um portão dourado, gigante, e aí umas pirâmides, umas coisas egípcias, eu falei, meu, que coisa louca! Sabe, você imagina eu pequenininho, um toco, aí eu entrando numa porta, eu lembro, assim, eu lembro que eu olhei pra cima, a porta era gigante, e ela se abriu, assim, uma porta dourada, com um monte de desenhos, figuras e símbolos mitológicos muito loucos, aquilo ali, assim, me deixou extasiado, assim, sabe? E eu sempre entendi, assim, e eu sempre percebi, eu falei, cara, tem muito mistério no mundo, assim, tem muita coisa que ninguém sabe, tem muita coisa oculta que ninguém conta, né? Com certeza existem coisas acontecendo que a gente não é capaz de compreender, sabe? O, sei lá, sobre o universo, sobre naves, sobre avistamentos, os filmes todos de alienígena me fascinavam demais, então, assim, eu sempre tive uma espiritualidade, um viés, né, desse caminho em direção ao paranormal, eu oculto muito forte na minha vida inteira, mas eu nunca consegui me sentir representado em nenhuma religião, entendeu? Então, é esse, mais ou menos, o meu caminho nessa história, né? E o paranormal, ele é a minha representação física de tudo que eu sempre vivi, é essa a minha busca. Qual o episódio ali que você falou, puf, acertei, o projeto que eu queria era esse mesmo? Acho que, eu acho que a primeira vez que eu vi o cenário do paranormal pronta, o cenário pronto, cara, uma biblioteca antiga, um laboratório. Você que fez o conceito? Eu que fiz o conceito. Foi bem legal. Eu que fiz o conceito e construí tudo, eu desenhei antes, assim. Cara, eu coloquei todos os meus sonhos de vida, de infância e de outras vidas, eu coloquei todos os meus sonhos ali numa coisa só. Eu materializei um sonho, literalmente. Quando eu vi o cenário montado e eu olhei praquilo, eu falei, cara, isso vai ser incrível. Mesmo que pras outras pessoas não seja, pra mim vai ser. E eu lembro que eu arrisquei tudo, assim, todas as economias familiares, peguei tudo que eu tinha, toda a minha grana, aluguei um lugar. Cara, a gente gastou, sei lá, 300 mil reais pra montar o projeto e foi eu, foi 100% meu dinheiro de tudo, eu tirei tudo que eu tinha das economias de tudo. Você montou a infra toda, né? É. E aquela velha história, né, assim. No momento não propício pra isso. Cara, ninguém me apoiou. Ninguém acreditou. Ninguém. Seus pais. Nem o guru. Nem o guru. Ninguém. Qual que era? Mano, você tá louco, né? Tá apostando alto demais. Exatamente. Normalmente é isso. Eu lembro do meu pai. Ele falou assim, ele falou, Alê, não faça isso. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, porque você vai mexer com as crenças das pessoas. Mexer com a religião das pessoas, com o que as pessoas acreditam, é algo perigosíssimo. Não faça isso. Eu falei, pai, entendo. Eu vou fazer. Porque eu não vou mexer com as crenças das pessoas. Eu vou ouvir e aprender com as crenças das pessoas. É totalmente diferente. Porque o Brasil, ele é bem intolerante. Ele tem uma intolerância religiosa muito forte. Principalmente com o Candomblé, com o Umbanda, com o Fá, com o Terreiros, com o Pombagira, com o Exu, com o Caboclo, com o Preto Velho. Eu tenho um preconceito. As religiões afros, né? Exatamente. Com o próprio Espiritismo mesmo. Existe preconceito de todas as frentes. Então, assim, a nossa ideia era oposta. A gente não é mexer. É esclarecer. É elucidar. É ensinar as pessoas. Você entendeu? Mas eu acho que eu entendo o medo do seu pai. Porque quando você, de uma certa forma, dá palco para determinados assuntos, é quase como se você assinasse embaixo. Mesmo não assinando. Você está só ouvindo. Eu posso trazer uma pessoa que eu discordo totalmente. Mas muita gente vai falar, meu, você deu palco para essa pessoa aparecer para um monte de gente. E aí, se você é um pai, você sente a preocupação ali pelo seu filho. Beleza. Você está ali envolvido de alguma forma. Pode ser que isso caia sobre você mais cedo ou mais tarde. Era mais ou menos essa a preocupação. Exatamente essa a preocupação. Você é pai também, não é? Três meninas. É, então. É isso. Exatamente. É a preocupação de pai que ele teve. Entendeu? Ele falou, é assim, eu arrisquei tudo. Eu arrisquei tudo. Porque todo mundo achava que era uma loucura, da minha cabeça, que não tinha mercado, que não tinha audiência suficiente, que não tinha público, que o assunto ia acabar. Que não vai ter publicidade, né? Muitas vezes. Que não vai ter publicidade. Exatamente. Que não tem como se manter. E aí, cara, eu fiz desafiando tudo e todos e eu segui literalmente o meu coração, que estava sendo guiado pela espiritualidade. Entendeu? Mas eu ouvi você falando, não lembro onde foi, que teve um momento de virada ali, porque vocês estavam num caminho que vocês já estavam ali, puta, já não sei se é o caminho ou não, e vocês receberam, quem que era mesmo? A Mônica de Medeiros. A Mônica de Medeiros. Como que foi essa virada? Por que esse momento foi a virada? Cara, vamos lá, tá? A sua audiência era uma audiência bem diversa, mas talvez ela não esteja preparada para ver esse assunto, mas eu vou falar aqui e aí cada um interprete da sua forma, tá? Eu vou falar a frase dentro de um viés que é mais impressionante, mas basicamente nós do Paranormal, o nosso programa, o nosso projeto recebeu uma autorização de uma consciência extraterrestre alienígena. Pô, como que é essa autorização? O que que é isso? Dá uma chocada, não dá? No primeiro momento, não dá? Pô, com certeza. É, exatamente. Falou em extraterrestre, você já fala, peraí, não sei se acredito, se não acredito. Já gera dúvidas, né? Pra quem não tá envolvido. E aí eu vou explicar um pouco melhor. A doutora Mônica de Medeiros, ela é uma médica mesmo. Minha esposa adora o conteúdo dela. É, é fantástico. Então procurem aí, doutora Mônica de Medeiros, tá? Ela é uma médica e ela é uma médium. Ela é uma médium de canalização. Médica e médium, já ciência e espiritualidade. Exatamente. Isso já é diferenciado. Então, uma médium de canalização, ela tem acesso a outras consciências que a usam como um veículo. Então ela canaliza uma outra consciência, além da dela, para as outras pessoas, certo? Então, o que que ela faz como médium, tá? Nos centros espíritas, as pessoas já viram isso com um pouco mais de frequência. Então você vai num centro espírita, você tem um médium, ele vai canalizar um médium lá. Vai canalizar ou pode incorporar também um médium, né? No caso da doutora Mônica, ela canaliza uma consciência que se identifica como sendo extraterrestre. Essa consciência, ela fala pra ela, através dela mesma, que ela veio de fora do planeta. Que ela é uma consciência alienígena que veio de outro planeta. Ela é uma consciência. Então, é uma entidade alienígena extraterrestre. O nome que ela, que essa entidade recebe aqui na Terra é Sheolian, Sheolian, né? E aí, a gente, o nosso projeto lá, a gente tava começando, a gente tava, sei lá, com 30 ou 40 lives. As dívidas estavam acumulando muito. A gente tinha uma média de 40 pessoas assistindo nossos programas, ao vivo, né? 40, 35, 50, às vezes, né? E aí, assim, a gente já tava no nosso limite. Assim, mês que vem, a gente não teria dinheiro pra pagar mais nada, a gente teria que fechar. Tava desanimador, né? A história toda. Exatamente. E aí, quando a doutora Mônica veio, a gente conhecia muito pouco dela. A gente falou, cara, é uma pena que as pessoas não vão ver o conteúdo, né? Porque, assim, não tá chegando nas pessoas. Você vai ter 40 pessoas assistindo e tal, não sei o quê. Ela se autoconvidou ou vocês convidaram? Como que foi? A gente convidou. A gente convidou. Mas ela, até então, não tinha ido em lugar nenhum. Ela não tinha dado entrevista em lugar nenhum. Ela nunca tinha sido convidada em nenhum podcast. Nenhum podcast. Aí, antes da gente começar a live, a gente viu que tinha mil pessoas aguardando. Aí eu olhei pro guru e falei, guru, tem mil pessoas aguardando a live. Nem começou. Aí eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa aqui. Que a gente não tá entendendo. Beleza. A gente entrou no ar. Lá, né? A chamada, não sei o quê. Seja bem-vindo ao Paranormal Experience, a sua experiência paranormal, não sei o quê. Recebemos aqui a dona Mônica de Medeiros. Aí quando eu olhei no chat, tinha 3 mil pessoas. A gente passou de 30 para 3 mil. E aí a gente tocou a live, conversando, entendendo, aprendendo. Ela explicou como é que funciona uma canalização alienígena, que é um ser, que é uma entidade, uma consciência que se autodenomina, que se apresenta como sendo de fora do planeta. A gente perguntou das abduções que ela teve. Ela tem o chip aqui, Nana, no pulso. Ela falou, pega aqui. Você pega, tem um cubinho mesmo de alguma coisa dura lá dentro. Ela explicou das relações, de como essas consciências superiores influenciam o nosso planeta e tal. Não sei o quê. Enfim, a audiência acredita no que quiser. Mas aí no final, acabou o programa, ela falou, olha, nos bastidores, falou, vocês receberam uma autorização. Eu falei, como assim? É que até me emociona essa parada, porque foi muito forte. Ela fala assim, cara, a Shell, ela deu aqui o aval dela para que vocês continuem. E ela está interferindo no programa. O Guru, inclusive, chora também. Vocês estão achando que eu estou me emocionando? O Guru chora quando lembra disso. É que foi muito forte para a gente, assim, e foi muito real. Porque a gente sentiu, a gente sentiu que tinha alguma coisa diferente, cara. Aconteceu alguma coisa diferente ali. Você entendeu? E ela falou, a Chelian, a Shell, ela está do lado de vocês e ela vai cuidar desse projeto junto com vocês. Então ela vai estar agora como uma guardiã aqui dentro. Cara, até arrepia. Cara, tipo, a gente ficou em choque, porque realmente mudou. A gente teve, naquele dia, 3.600 pessoas ao vivo e o episódio bateu um milhão de views. E assim, tudo mudou dali para frente. Tudo mudou. E assim, como é que eu te explico, cara? Como é que eu te explico que a gente sentiu algo? A gente sentiu uma presença. A gente sentiu uma presença no estúdio. Tá ligado? E assim, influenciou, mudou, transformou a nossa vida. Porque encaminhou a gente no nosso propósito. Só que não só isso. Quando a própria Mônica voltou lá, a gente falou isso para ela. Ela falou assim, a interferência dessa entidade, da Chelian, aqui no programa, salvou milhares de vidas. Salvou vidas que foram impactadas positivamente pelo programa ao longo desses dois anos. Então, ela estava correta na interferência que ela fez. E aí, quando ela voltou, ela falou, inclusive, a Chel, ela pediu para mostrar uma foto dela para vocês. Ninguém viu. Ela pediu para mostrar para vocês. A gente viu. Era uma ilustração de como seria essa entidade alienígena. Entendeu? E como seria? É tipo um ser branco com olhos grandes, assim, azuis, que toma o rosto inteiro e cabelos lisos, assim, transparentes. Foge do padrão que a gente costuma ver de extraterrestre, dos grays, coisas do tipo. Parece mais um híbrido, assim, um híbrido humano alienígena, entendeu? A diferença era mais os olhos, assim, que eram grandes, azuis e eram amendoados, assim, sabe? E ela falou assim, fica tranquila que ela ainda está interferindo por vocês. E assim, a partir daquele momento, nunca mais a gente teve uma live com menos de 3 mil pessoas assistindo. E aí você vai falar, ah, mas espera aí. O cara está falando, então, que uma alienígena, uma alienígena, ela está preocupada se um programa de YouTube vai ter audiência. É isso. O resumo é esse. Não, se você for muito cético, talvez você vai pensar exatamente, não, mudou o gráfico do YouTube e aí o algoritmo começou a entregar mais. O cara vai, o cara que é cético vai falar isso. É, é mais ou menos isso. Mas a verdade é que é. Se você simplificar isso, se você avaliar isso de uma perspectiva mais superficial, foi exatamente o que ela permitiu que a gente tivesse um alcance, de alcançar pessoas. Alcançar pessoas é audiência. No YouTube são métricas, são números. Mas a pessoa que está assistindo do outro lado, que está vivendo um problema, que está vivendo uma dor, uma mágoa, um trauma, que a vida está travada ou está pensando em suicídio, ela vai assistir um conteúdo como esse, um conteúdo profundo, espiritualmente profundo, e ela vai se transformar. Não só isso, a pessoa que tem essa informação para passar também fala, opa, ali tem um canal potente que eu posso levar a minha informação para as pessoas que estão precisando. Perfeito. Que aí, assim, a dificuldade que o podcast tem, muitas vezes, de conseguir convidados, coisas do tipo. Não sei se vocês passavam isso na época, mas aí a partir do momento que você tem um canhão na mão, todo mundo quer aparecer nesse canhão. É isso. Aconteceu isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Então hoje, assim, a gente tem uma fila de espera de seis meses para convidados, para você ter uma ideia. Sensacional. E a gente tem convidado o mundo inteiro, assim, que vem. Então, o Amitiko Suani, por exemplo, que é um físico quântico, que veio também, a gente gravou tudo em inglês e fez a legenda. Enfim, assim, cara, a gente teve processos, assim, que foram absurdos, né? E eu posso citar um outro caso também, que foi muito forte também, que aí não chega a ser tão absurdo quanto uma entidade extraterrestre, mas foi com o Geraldo Lemos Neto, que é um espírita mais raiz, assim, que esteve ao longo de vários anos junto com o Chico Xavier. Ele se tornou meio que um guardião desse acervo do legado do Chico Xavier. E quando o Geraldo Lemos Neto foi lá no programa, a gente tinha alguns outros convidados também que estavam lá na plateia, né? Digamos, no nosso sofá ali. E aí, assim, foi uma live também gigante. Acho que deu sete mil pessoas assistindo. Foi uma coisa incrível, né? E aí, assim, as pessoas, elas choraram o programa do começo ao fim. Caramba. Do começo ao fim, as pessoas que estavam ali sentadas na nossa plateia, né? E aí a gente olhava para as pessoas, a gente não estava conseguindo entender o que aconteceu. Quem eram essas pessoas da produção? Eram pessoas que ajudaram, assim, que ajudaram a trazer o Geraldo lá do interior de Minas. Ah, tá. Então, assim... E já tinha um envolvimento com a história ali. Exatamente. Então, que contribuíram até financeiramente para acontecer, né? Esse episódio, né? E aí, assim, foi também uma live, um conteúdo incrível, assim. A gente estava num... A gente estava meio que em transe, né? Na live esse tempo todo, assim, né? A gente entra num... Num estado de gratidão muito grande, de aceitação, né? E a gente recebe, a gente lê o... Cara, eu direto me emociono lendo os comentários do chat, assim, das pessoas, entendeu? Nossa, esse conteúdo está me trazendo leveza. Eu estava vivendo uma vida tão difícil. Foi muito bom ouvir essas palavras e não sei o quê. Sabe, assim... E aí, o que aconteceu? Acabou o programa, assim, né? A gente se abraçou, todo mundo. A gente chorou no final e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que eu mandei um áudio para o Guru. Eu falei, Guru... Cara, essa live com o Geraldinho, ela foi incrível, assim. Eu senti algo muito parecido quando veio a Mônica, né? Eu senti um espírito, uma força espiritual elevada no estúdio da Shell, né? Que seria a entidade alienígena. Eu falei, cara, assim, eu não quero falar nada, assim, eu não quero me precipitar, mas, cara, eu acho que é capaz que a gente tenha sido visitado pela energia do Chico Xavier ali naquele episódio, né? E o Guru falou, cara, também, eu também senti, nossa, foi forte, não sei o quê. A gente saiu muito emocionado mesmo. Foi uma live muito importante para a gente. E aí, o que aconteceu? O Geraldinho, ele mandou um áudio para o nosso produtor depois, depois de alguns dias. E aí ele falou, falou, cara, eu quero dizer o seguinte, eu tive um sonho aqui, né? Eu tinha uma meditação e tal, e o Chico confirmou que ele estava lá na live. Nossa, eu vou emocionar de novo aqui. Ele falou, o Chico confirmou que ele estava naquela live com a gente. Então eu falei, caramba, cara. E eu sinto, depois eu falei várias vezes de novo, depois, nossa, mas sempre me emociona para você ver a carga do que a gente sentiu ali. Porque, assim, é algo que foge do seu padrão normal, do seu dia a dia. É algo que você percebe. Cara, tem algo diferente aqui. Você sente. Não é igual você falar, ah, entrei em tal lugar e senti uma coisa ruim isso aí. Não é. Você sente uma energia que te revigora, que te coloca num estado de graça, de gratidão. Que não é normal. Não é normal. Assim, por mais que eu me esforce para viver um estado de gratidão constante, e tenho gratidão o tempo todo, estou extremamente grato por estar aqui, estou feliz por tudo, não é algo que você sente que gera uma ruptura emocional, sentimental em você. Você entendeu? E as pessoas ainda falam que me acham que eu sou um cara meio frio, às vezes. E, às vezes, eu até sou. Porque, assim, para me emocionar é algo meio difícil, assim. E esses dois momentos, tanto da Shell quanto do Chico Xavier, cara, a gente sentiu a força dessas consciências. Esses dois momentos foram positivos, revigorantes, e é uma coisa que foi interessante. Mas e o contrário? Porque atraindo energia, você não tem controle do que vem e do que não vem. Teve energia negativa? Teve episódio, você fala, Pô, esse aí gostaria de não ter vivido isso. Teve, teve. Já aconteceu várias vezes. Eu e o Guru, a gente se ancora muito um no outro, né? Quando isso acontece. E a gente tem muita energia... Dá para se proteger disso? Dá, claro que dá. A gente tem muita energia negativa de fora, dos bastidores, por conta do fenômeno pop que o programa virou. Falando, sendo muito sincero, virou um fenômeno pop. Porque a gente caiu, assim, no mar aberto, entendeu? A gente tem cortes nossos que tem 3, 4 milhões de views. É, furou a bolha, né? É, exatamente. A gente furou a bolha, né? E a gente entrou em negociações com praticamente todas as TVs abertas, para você ter uma ideia. A gente ainda está nesse processo de conseguir achar o melhor formato para a coisa funcionar. Mas, assim, furou total a bolha. A gente foi já em rádio, lá no Chupim, por exemplo, da entrevista, na Kiss, na 89. Então, o negócio que é uma coisa de nicho, realmente virou uma coisa muito grande. E isso, essa exposição, gera uma contra-energia muito grande também. Por quê? Mas a energia das pessoas ou a energia espiritual, você está dizendo? As duas coisas. Porque das pessoas é de se entender, né? Gera inveja, gera ciúmes, gera uma série de coisas. Por que dos espíritos não estarem contentes com isso? Por que, querendo ou não, o projeto libera as pessoas de ciclos de dor? De ciclos de dor. Vou dar um exemplo muito simples. A gente leva vários convidados que superaram coisas absurdas. Superaram câncer, superaram AVC, superaram acidentes terríveis em que perderam o movimento do corpo ou ficaram cegos. E essas pessoas continuam lutando nas batalhas da vida. E aí, às vezes, a pessoa está lá triste em casa, em depressão, por causa de um emprego ruim. Por causa de um chefe, por exemplo. Por causa de alguma dívida. Fala, cara, mas assim... Tem vários casos. A gente está assistindo a história no Paranormal de alguém que superou um câncer e passou um ano internado entre a vida e a morte. E, de repente, você que está em casa está reclamando de tudo, esbravejando e criticando Deus e o mundo porque você não está feliz no seu emprego. Entende? As pessoas começam a perceber que talvez a infelicidade delas sejam causadas por problemas muito pequenos. E, normalmente, é isso. Normalmente, são problemas muito pequenos que nem existem e que a pessoa transforma aquilo numa tempestade absoluta de infelicidade e dor e trauma. Você entendeu? E outra coisa, a gente traz uma perspectiva também de que a vida vai além disso. Ela vai além dessa matéria. Tudo que a gente fala, na verdade, lá é para entender o outro lado, que é o que é além da fiscalidade. Então, o que isso afeta? Eu vou falar termos aqui espiritualistas, mas, por exemplo, o que é um ser obsessor? Já deve ter ouvido falar disso. Eu ia falar exatamente disso. É um obsessor que está infeliz porque você está libertando essas pessoas no qual ele está aprisionando, de certa forma? Exatamente. É, imaginei. Exatamente. Eu tive um sonho lúcido uma vez em que eu vi, tipo, um funil de almas, de trevas, assim, girando em cima da mesa do nosso podcast. Eram seres... Eram seres... Cara, é que, na verdade, já aconteceu... Já aconteceu coisas piores. Mas eu estou falando do meu sonho aqui. Entendo como um sonho, tá? Quem está em casa. Entendo como um sonho. É mais que um sonho, uma visão, talvez. É. Mas entendo como um sonho, para facilitar. Mas aí, o que eram? O que eram essas almas trevosas? Seriam seres obsessores que se desprenderam de pessoas que se libertaram por conta do que a gente discute todo dia no programa. Entendeu? Então, por exemplo, um obsessor da inveja, um obsessor dos ciúmes, um obsessor do álcool, por exemplo, um obsessor da reclamação, ou da dor, ou do martírio, sabe? Infinitos obsessores. Sim. O que é basicamente obsessor? O obsessor é uma energia ruim de alguém que é viciado em uma prática autodestrutiva. Por exemplo, reclamar demais. Falar uma coisa básica que todo mundo em casa vai se identificar. Quem reclama demais? Você está alimentando um obsessor dessa energia da não aceitação, da ingratidão, da infelicidade, da falta de amor próprio. A pessoa que está sempre reclamando, ela está alimentando esse tipo de energia das trevas. Que vai, de certa forma, de uma forma, ficar ancorada nela ali. Exatamente. Entendeu? Então, entenda o seguinte. Tudo é uma energia. Tudo é uma energia. A energia, por exemplo, do álcool, do alcoolismo, é uma energia das trevas profundas. Por quê? Porque só gera dor. Só gera dor. Uma pessoa alcoólatra, ela destrói a própria vida, destrói a vida das pessoas, destrói a vida daqueles que amam aquela pessoa, destrói a vida daquelas pessoas que ele acha que ama também. Então, assim, você imagina, isso é um ciclo de dor. É um sentimento real que as pessoas sentem ali. É dor, é sofrimento o tempo todo. Isso gera o quê? Isso gera um acúmulo dessa energia aonde quer que essa pessoa vá. E a gente entende, do ponto de vista espiritual, que isso é um obsessor, que alguém que se alimenta, alguém, entre aspas, é um espírito das trevas, que se alimenta daquela energia e que vai fazer de todo o possível para que aquela pessoa continue a se manter no alcoolismo. Entende? Então, assim, essa energia do mal, que a gente pode considerar que é uma energia de dor, ela quer que essa pessoa, que esse alcoólatra, continue sendo alcoólatra, continue magoando a si próprio e destruindo a vida dos outros, porque o alcoolismo faz isso. Você imagina, eu tenho amigos meus que são filhos de pais alcoólatras. São pessoas que têm problemas, têm 40 anos e têm problemas até hoje, porque viam o pai agredir o outro irmão, agredir a irmã, voltar ensanguentado para casa. Eu levei anos para começar a tomar cerveja, porque justamente esse era o meu pensamento, de, cara, se eu beber, eu vou ficar que nem meu pai quando ele brigava em festas. Exatamente. Meu pai brigava em festa de família e eu vi algumas festas acabarem por conta do meu pai ter ficado alterado. Isso eu já falei para ele recentemente. Cara, tipo, era uma coisa que me bloqueava a tomar uma cerveja com os amigos. Não, cerveja não, porque isso aí pode me levar a um caminho que eu não quero passar assim como o meu pai passou durante a minha infância. É, então... E com a maturidade, sei lá, fui começar a tomar cerveja com uns 35 anos. É, agora sim, você imagina a dor que existiu dentro de você desde a sua infância até agora. Cara, uma dor que você conviveu com ela por conta do alcoolismo do seu pai. Sim. Você entendeu? Então, cara, isso machuca demais. É um ciclo de dor. Como é que você rompe esse ciclo de dor? Meu pai parou de beber, eu já tinha 17. Nossa, graças a Deus. Graças a Deus. Super de boa, assim. Tomou uma cervejinha com ele de boa, mas assim, meu pai ficava extremamente violento bebendo e na época era Dreyer. Nossa. Tomava o Dreyer e meu pai virava um bicho. É. Então assim, graças a Deus, ele conseguiu se livrar. Pode ser um lance desse, né? Um obsessor que tava ali. Dreyer e Hollywood era o cigarro que meu pai fumava. E aquilo ali tava levando ele pro buraco, cara. É não só ele. É. É esse que é o ponto. Exatamente. Entende? Então assim, as pessoas pensam assim, ah não, mas alcoolismo é um problema da vida. Não, não é. É um problema espiritual. Porque é um processo que envolve todas as energias dos seres vivos envolvidos. Então, tudo que envolve os seres encarnados tem um princípio na espiritualidade. Começa tudo antes. E pode terminar antes e depois também ir lá, né? Só que a nossa cura, como é que a gente faz? A gente faz a partir do nosso entendimento. Em algum momento você já... Não é conhecimento, é entendimento. Em algum momento você já sentiu que tinha uma obsessão em você? Nossa senhora. Várias vezes. Várias vezes. Recente? Cara, recente nem tanto. Mas no passado, sim. E eu lembro bem, assim. Ele te prendia o quê? O vício de comer, por exemplo. Cara, o vício de comer, ele também é espiritual, mas ele é um pouco diferente. Mas era muito mais um obsessor que focava na minha falta de amor próprio. Ele destruía a minha capacidade de eu amar a mim mesmo e de eu me entender como alguém relevante no mundo. Não profissionalmente só. Tudo. Todos os aspectos. Eu ainda tenho resquícios disso. Por quê? Um exemplo simples. Às vezes as pessoas me param na rua... Às vezes confunde com um lance psicológico e tal. Não, não. Às vezes as pessoas me param na rua, por exemplo, e me param, olham pra mim e falam cara, eu preciso te agradecer demais. A pessoa começa a chorar. E, cara, o que você fez mudou, mudou minha vida, transformou a minha história, não sei o quê, não sei o que lá. Assim, ainda me... Eu ainda tenho, às vezes, dificuldade em acreditar que eu fiz parte desse processo com a pessoa. Mas fiz, porque eu tava buscando a minha cura. A minha cura pra essa dor, pra não me sentir relevante ao mundo. E eu falei isso, inclusive, lá no... No Vênus Podcast. Quando chamaram a gente pra ir lá, no podcast das meninas, eu falei pro guru, eu falei, guru, eu prefiro não ir. Vá você. Ele falou, por quê? Porque eu não me sinto relevante. Entendeu? Eu me sentia no hype. Exatamente. Eu não me sentia alguém que fizesse alguma importância na vida de alguém. E eu tô aprendendo isso. Eu tô aprendendo. E eu aprendo isso de várias formas. Não é típico de quem veio de trás das câmeras? Cara, não se eu não tivesse um processo de trevas dentro de mim que tivesse me afetado dessa forma antes. Que eu tenho essa compreensão. Você entendeu? Eu tenho essa compreensão hoje. Inclusive, eu até fiz uma reflexão com mim mesmo, recentemente, com a morte de um amigo meu. Morreu duas semanas atrás. E aí, eu carreguei o caixão dele, né? E uma reflexão que me vê que é muito interessante é que, assim, as pessoas realmente estavam muito tristes com a morte dele. E, obviamente, eu também tava. Mas, eu fiquei pensando o seguinte. Eu vi aquele monte de gente, né? No funeral, ali no velório. Todo mundo chorando, todo mundo abalado e tal. eu falei, cara, é interessante perceber como as pessoas ainda são relevantes nas vidas das outras, né? Porque tudo parece, às vezes, tão vazio, tão superficial, as conexões humanas são tão frias que você pensa, cara, ninguém se importa com ninguém. Ninguém se relaciona profundamente, ninguém se conecta com ninguém. Mas, lá no velório, no enterro, eu percebi que sim. Então, foi um meio que um... Carregar o caixão do meu amigo foi um presente, né? Da vida pra mim. Porque, sim, as pessoas ainda se importam com as outras. Quando alguém morre, as pessoas sentem a dor da falta, né? Sentem a dor da perda. Então, isso, pra mim, é significante. Por quê? Porque eu sempre me entendi como alguém insignificante pros outros. Como alguém que não fizesse importância pra nada ou pra ninguém. Entendeu? E, obviamente, isso vem de traumas meus do passado. De bullying na escola, dos valentões. O valentão te enfia a cabeça na privada, ninguém faz nada. Por que que ninguém reage contra um valentão? A solução mais lógica era porque eu sou irrelevante, porque ninguém se importa comigo criança. Sei lá, eu devia ter sete anos, os caras roubavam meu lanche, rasgavam minha roupa, quebravam meus lápis e não sei o quê. Eu não conseguia fazer uma prova. Eu falava, professora, eu não tenho lápis pra fazer a prova. Eu falei, você devia ter trazido... Quebraram meu lápis, professora. Eu não consigo fazer. Dei a professora, ah, então se vira. Eu falei, nossa senhora, eu sou tão irrelevante assim. Eu sou tão... Eu sou tão invisível pras pessoas. Qual que é a orientação que seu pai te dava nessa época? Cara, era muito pouca. Eu nem discutia isso com meu pai. Não levava pra isso? Não. Eu tô perguntando porque recentemente minha filha sofreu um bullying na escola. É, os nossos filhos estão sofrendo. E a primeira coisa que eu falei pra ela, tá, como que foi? Ela foi me explicar, ela me chamou de Pick Me Girl, que é uma menina que quer se aparecer pra galera e tal e eu falei, meu, primeira coisa, você vai identificar alguma característica nela, você vai devolver. Beleza, você tá me trazendo essa informação legal, mas você sofreu com isso, então você não vai sofrer com isso, você vai bater de frente com ela até o momento que ela vai te respeitar. Não sei se é uma orientação mais adequada, mas assim, foi do jeito que funcionou comigo. Aham, perfeito. Batiam de frente comigo, batia mais firme pra, de uma certa forma, pô, me notarem. E aí, é a orientação que eu tô dando pra ela. Legal, traz a informação, seja de boa, mas foi pra cima de você, não sofra calada. É, cara, eu acho que é bem nessa linha, eu converso com a minha filha, também tá passando pelo mesmo processo, né, de bullying, e eu falo, filha, a vantagem que você tem é que você pode contar tudo pro papai e pra mamãe. O seu pai, que sou eu, eu não tive, eu não tinha ninguém pra falar, eu tinha que me virar sozinho, filha, na escola. Eu tinha que lutar, eu que tinha que reagir, e eu que tinha que processar. Você tem dois aliados aqui, você tem seu pai e a sua mãe. Inclusive, eu tô pensando em montar um, fazer um encontro lá no Paranormal, encontro de cura das nossas crianças. Pegar todos os pais que têm filhos que sofreram bullying, juntar todas essas crianças, botar elas pra conversarem, contarem suas histórias, se divertirem, comerem juntas, fazerem amizades, se relacionarem. Tipo, você tem um filho que sofre bullying, que tá em casa isolado, você não sabe o que fazer, leva ele lá pro nosso encontro. A minha filha, ela vai palestrar, de 12 anos, ela vai contar a historinha dela, de como que foi o bullying que ela sofreu, o que que ela fez, como ela esperou. Você vai levar suas crianças lá, e as nossas crianças vão buscar as curas delas. Porque minha esposa, ela tem um discurso que é da paz, né? Não, você é superior a isso, o quanto isso tá te afetando, e tal. E eu já tenho mais um discurso de, cara, bate de frente. de enfrentamento. Beleza, você é da paz, você precisa se sentir superior e ter essa chama aí dentro de você, mas não pra você sofrer. Você não pode ser passiva, porque você foi agredida. Exato. Vai pra cima. É bem essa linha mesmo. Então, tudo isso que a gente tá falando, na verdade, que é muito atual, tem a ver com esse meu processo de obsessor, que eu vivi. Então, assim, que era essa energia muito densa que me colocava num lugar de que eu não era ninguém, de que eu não tinha relevância, de que as pessoas não iriam se relacionar comigo, de que as pessoas não queriam ser meus amigos, de que as pessoas não queriam se aproximar. Então, eu alimentei essas trevas, que era esse obsessor. E isso vai, né? Vai. Vai. Então, você imagina, eu poderia estar afundado hoje numa depressão terrível. Sim. Né? Mas não, eu decidi curar a mim mesmo, publicamente, compartilhar a minha cura com as pessoas. Óbvio que eu tenho um monte mais de trevas e obsessores, todos nós temos. Sim, você vai evoluindo dia a dia, né? É isso. Então, assim, o paranormal é isso, é o nosso processo de cura lá. Então, eu estou me curando o tempo todo. E as pessoas todas fazem parte disso, as pessoas entraram nesse meu processo. Então, no começo, por exemplo, eu odiava tirar foto com as pessoas. Eu lembro a primeira vez que a gente foi na Mystic Fair, um ano e meio atrás, que eu olhei e, assim, eu vi uma fila de pessoas, assim, ó, dobrando o quarteirão do evento. Eu falei, meu Deus, Guru, eu não vou conseguir. Eu não consigo, Guru. Você me desculpa, eu vou me trancar no quartinho aqui do stand. Vai lá e tira você as fotos. Resolve lá. Você entendeu? Aí ele falou, não, você vai porque você agora virou artista. Você, bota isso na sua cabeça, você virou um artista agora. Você não vai se esconder mais. O Guru falou, ele deu um esporro lá. Você vai lá fora e vai fazer foto com todo mundo. Se vira. Você vai atender cada um e vai, sorriso no rosto e com a melhor das intenções. Sim. Eu falei, tá bom. Passa o seu melhor, né? Porque no final das contas, a pessoa que espera numa fila pra bater foto é isso que ela espera de você, né? É, exatamente. Uma energia ali, um carinho, um abraço. É. Então, cara, foi muito louco, assim, foi um processo de cura muito profundo pra mim, assim, isso tudo, né? E os aproveitadores que aparecem no meio dessas histórias todas? Eu cheguei a ouvir um relato de pessoas querendo vender fita de ET pra você. Ah, perfeito. Vem muito isso, porque, cara, não tem como controlar. Uma coisa é você receber um convidado, outra coisa é a pessoa, pô, aquele cara ali tem um canal que, através dele, eu vou conseguir divulgar alguma coisa que não seja do bem. Uhum. Cara, tem muito isso, né? Essa questão da fita do ET de Varginha, ela é bem polêmica e problemática, né? Porque ela envolve golpe, envolve dinheiro, envolve ganância, envolve acobertamento, que é o que tá acontecendo agora, eu vou contar pra você depois. Mas, tirando esse caso específico da fita, assim, dentro do mundo místico, tá? Eu não diria que existem aproveitadores, mas tem pessoas que, obviamente, querem se lançar dentro deste mercado da espiritualidade, né? Digamos assim, e através do programa. Então, por exemplo, a gente recebe de tudo, assim, a gente tem gente que tá insistindo a todo momento querendo ir, gente que inventa alguma história, ah, aconteceu tal coisa, eu vi um alienígena semana passada, eu tenho que ir no programa pra contar. Aí eu falo, mas o que você viu? Ah, não, eu vi uma coisa, uma luz, não sei o que, aí eu falo, não, mas aí, assim, você já veio, já, três meses atrás, assim, acho que bola mais alguma coisa, ainda tá muito... Traz algo mais relevante. Você entendeu? Acontece muito isso, né? Assim, das pessoas quererem inventar um pouco ou aumentar demais uma história pra forçar uma ida lá, né? Que, assim, a pessoa tem que ir lá pra realmente trazer algo que seja relevante pra audiência e que faça parte desse processo de cura, né? Não só contar um caso, sei lá, uma curiosidade, a gente já teve curiosidades lá, curiosidades do céu, a gente já teve. Só que, assim, a força do programa acaba ficando diluída, porque, no final das contas, a pessoa, quem tá assistindo, ela escuta uma história curiosa, interessante, de uma nave, de uma luz, de um avistamento, mas meio que não levou nada de relevante pra poder utilizar no dia a dia dela pra melhorar a própria vida. E você tem que ter esse discernimento, vocês, né? Tem que ter esse discernimento de filtrar essas histórias, né? Exatamente. Esse cara aqui, pode ser que seja só balela e a gente vai parar duas horas pra ouvir o que esse cara tem pra dizer e confirmar que é uma balela. Tem muito isso, assim, tem alguns convidados que o pessoal reclama lá, fala, cara, vocês estão levando alguém, vocês têm que filtrar melhor. Porém, a gente avalia que, por mais que, talvez, as pessoas sejam críticas à história dele ou dela, alguma missão relevante tem ali pra ele estar transmitindo pras pessoas, né? E é uma coisa que a gente sempre fala, né? O nosso trabalho é promover a melhoria da qualidade de vida. Então, a cura, curar um trauma, né? Se livrar de um processo de trevas interno de obsessor é melhorar a qualidade de vida. Total. Né? Então, assim, a gente tenta ao máximo trazer pessoas que tragam as suas histórias que tenha um desfecho ali que a pessoa pode aplicar na vida dela e melhorar a própria vida. Sirva pra engrandecer de alguma forma, né? Exatamente. Você e a audiência, né? É. E aí, assim, fora isso, pode acontecer, né? Um pouco de tudo. Ah, a gente querendo trazer um ET, uma fita, algum material. A gente recebe bastante coisa lá, assim, às vezes aparecem alguns e-mails estranhos de alguém falando que é o arauto do apocalipse e que sabe tudo o que vai acontecer, como o mundo vai acabar e as catástrofes e tem tudo programado. Mas eu falo, não, legal, você tem tudo isso. Escreve um texto gigantesco no e-mail. Você vai querer aparecer? Ah, não, eu não quero aparecer, só estou mandando aqui o relato pra vocês entenderem que vai acontecer e eu sei de tudo e me consulto. Tu foi, cara, se você não quer ir falar, se você não quer compartilhar essa informação abertamente com todo mundo, o cara ficar escrevendo e-mail não vai adiantar em nada. Não vou ler sua mensagem, não vou ler um texto gigantesco. Aí às vezes tem um pessoal que fala, cara, tenho vários arquivos de fotos nítidas de naves, de ETs que eu fotografei e não sei o quê, mas eu preciso saber se vocês são sérios o suficiente pra ouvir. Eu falei, tá bom, a gente é sério, você quer mandar alguma coisa? Não, não, só pessoalmente, eu quero ir no estúdio de vocês pra mostrar e não sei o quê, porque aí eu só posso mostrar se for até vocês, eu preciso de uma hora de reunião. Aí eu falei, olha, aí não vai dar. Se você quiser mostrar alguma coisa, manda por e-mail primeiro ou no WhatsApp. Faz um call, mostra alguma coisa. Assim, encontrar gente, ir no nosso estúdio, cara, o nosso estúdio é o nosso santuário. ninguém vai entrar lá só porque quer ou porque acha que tem alguma coisa. E assim, também não dá pra saber o que é a intenção do cara. Melhor não arriscar. Acho que o mínimo de cuidado a gente tem que tomar também. Porque a gente aborda todos os temas ali. Não dá pra saber se de repente alguém interpretou alguma coisa errada ou aconteceu alguma visão. Entendeu? Então, assim, isso a gente recebe com uma certa frequência alguém falando que tem algum material muito incrível, até material físico. A gente já recebeu lá um e-mail do cara falando que tem um pedaço de nave que se acidentou em Ubatuba. Eu falei, cara, eu tenho interesse, mas assim... Não é o Edson Boa Aventura. Não. Porque ele veio aqui e falou isso. É, então, esse... Ele já foi em mais de 100 podcasts falar que tem um pedaço de nave. Exatamente. Esse falou que tem mesmo. Enfim. Mas ele falou que tem. Ele falou que eu vou lá apresentar pra você, mas tem que ser um encontro presencial secreto e seguro e não sei o que lá no estúdio de você. Eu falei, cara, se você quiser você manda alguma coisa antes. Você vai ter que mostrar. Desculpa. Mas e o cara que queria te vender a fita? Então, o cara que queria... Vamos contextualizar essa história da fita, tá? A fita, a famosa fita do ET de Vargin. Tem várias fitas circulando por aí. Grande parte delas é falsa. Foi revelada, vazou recentemente um conteúdo falso também que era só um boneco no meio do mato ali que eu conhecia essa pessoa que estava negociando. Um boneco tipo o Etebilu, assim? Um boneco bem tosco, meio de fibra de carbono, assim. Era bem mal feito. Teve gente que quis acreditar e tal, não sei o que. Porém, a história mesmo ela ganhou grande repercussão depois que o diretor americano, que é o James Fox, foi até o programa e ofereceu uma recompensa de 200 mil dólares se a pessoa trouxesse a fita original e se apresentasse. Então, foi quando esse tema explodiu. Porém, eu comecei a conversar com esses negociadores, entre aspas, nove meses antes. Apareceram três pessoas, tá? chamaram, e-mail, mensagem? E-mail, mensagem e WhatsApp, que a gente tem nosso WhatsApp do programa lá. Duas dessas pessoas eram a mesma, então era uma pessoa se passando por outra, né? Que eu, depois eu descobri que foi a pessoa que acabou dando o golpe em um ufólogo, acho que ele pegou 10 mil reais desse cara e entregou uma fita vazia. Tentaram fazer isso com o Bruno Bock também, né? É possível. Ele falou que queria o preço de uma moto pra vender uma fita que tinha revelações bombásticas e que ele precisava daquilo e ele começou a ficar meio maluco com aquilo. E aí, o caso que foi agora o caso que eu entrei mais fundo, o que que era? Era um rapaz, era uma pessoa que o pai dele tinha feito uma cópia na época da fita e tinha entregado pra família como uma como um patrimônio. Ele me falava que, cara, meu pai me entregou essa fita como sendo uma garantia pro nosso futuro. Uma herança. Uma herança, exatamente. Então, esse cara, esse ex-militar, ao que tudo indica, porque eles vivem de pensão hoje, sabia que esse material tinha valor, e já entregou esse material, já deixou guardado lá na casa, como sendo algo que pro futuro ia valer muito dinheiro. E aí, eu conversei com essa pessoa durante três meses. Três meses. E, basicamente, a gente tinha marcado de fazer uma call pelo WhatsApp pra ele me mostrar a fita do VHS no VHS da casa dele mesmo, na TV antiga. Beleza. A gente tava negociando, a gente negociou vários valores lá, ele começou pedindo 81 mil, depois baixou pra 51, e ficou enrolando, e vai, e não vai, e diz ele que eles eram vigiados e que tinham ameaças, enfim. Toda uma história. Toda uma história. Aí, beleza. Aí ele marcava direto comigo, daí eu falava, guru, é hoje, a gente vai ter a call. Daí vai ser meia hora antes do programa. Aí eu ficava esperando o cara assumir. Ele falou, o cara assumiu, beleza. Aí eu falei, guru, agora vai cedo, vamos assistir juntos, não sei o que. Ele marcava duas semanas depois e tal. Mas você queria um testemunho, assim, pra estar nessa conversa contigo? Claro, com certeza, com certeza. Aí o cara ficou me enrolando um tempão, né? Aí, um dia, eu tinha saído da minha aula de meditação, tava numa padaria, eu lembro até hoje, tava comendo um pedaço de torta de frango, que a pessoa, a atendente lá colocou uma camada de requeijão gigantesca, assim, absurdo. Tava comendo feliz da vida, de repente eu vejo e o cara me liga. Tá me ligando por chamada de vídeo. Não é da padaria. Aí eu falei, caramba, o cara apareceu do nada. Eu peguei, deslizei. A primeira imagem que aparece é a TV dele, já. ligada, ele com o dedão no play. Aí, beleza. Aí começa a rodar a imagem da fita dentro de um centro médico, assim, cara grande, do tamanho dessa sala. Bem aparamentado, assim, pessoas circulando e tal, e o bicho na mesa. Daí, na hora, eu fiquei, travei, eu fiquei em choque. Você, do audiovisual, você tem um discernimento ali de que aquilo é uma pós ou uma produção. Não, certeza absoluta. De que não era. Exatamente. Aí, fiquei em choque, né, na hora. Aí, eu tava, tipo, olhando e tentando ouvir o que falavam, assim, falatório pra caramba. Pegando e olhando, tentando ouvir, né? E aí, tinha, tinha, efetivamente, uma criatura numa mesa com pelos nas costas, com, tipo, uns líquidos, uns sebos, assim. a pele era, provavelmente, por causa do VHS, assim, mas era meio rocheada, tipo, um roxo desbotado. O bicho vira, né, a mão de, com, com luva, vira o bicho, o bicho mole, a cabeça, realmente, maior, era, parecia ser um ser, é, é, bípede, mas, talvez mais curvada, na primeira cena que eu vi, que tinha os pelos nas costas, dava pra você ver as, as marcas, assim, da, da coluna, sabe? O que? Um metro? Qual o tamanho, mais ou menos? Cara, devia ter um, sei lá, um metro, um metro e dez, assim, no máximo, né? E, assim, qual que é a grande história, né, dessa, do que eu vi lá? É que, obviamente... A qual distância tava? Cara, tava, tava próxima, assim, tava, tipo... Não era uma câmera de segurança, então? Não, não, era uma câmera na mão. Alguém tava ali, andando com a câmera. Exatamente. O que pegou muito pra mim é o seguinte, a criatura que tá lá, não é um ET clássico, do cinema, ou dos livros, não é uma, não é uma criatura que você olha, cara, isso é um ser alienígena, igual o de Hollywood, não é. Sim. Tá? Ele lembra a descrição que as meninas deram, que todo mundo falou, os elementos estão no ser, por exemplo, a cabeça grande, inchada, beleza, os olhos, tá? Os olhos, igual, todo mundo representa, como sendo aqueles olhos gigantes, tipo um olho de tamanho desproporcionado, não era isso, era meio que um olho de tamanho normal, mas saltado pra fora e muito inchado em volta. então eu falei isso já, que me lembrava muito quando, você já viu quando a pessoa toma uma picada de abelha? Sim. No olho, que fica aquela pálpebra, fica aquela, era mais ou menos isso, parecia que era um olho muito inchado, mas não era aquele olhão grande, igual o de cinema, entendeu? Aqueles olhos profundos. Mas não um inchado de estrangulamento, ou qualquer coisa do tipo? Não, cara, era um inchado de, como se fosse uma alergia mesmo, parecia muito uma picada de abelha, entendeu? Aí, por exemplo, chifres na cabeça. Puta, tinha chifre? Não, não tinha, não era, não tinha chifre igual, que eles mostram três calombos, não era isso, eram inchaços, assim, de uma pele batida, parecia, é tipo, sabe luta de MMA, UFC, quando o cara tá uma porrada, fica tipo um galo na cabeça, cara, era meio aquilo, não tinha, não tinha, quase hematomas, exatamente, parecia que era um processo inflamatório, assim, alérgico, um bicho que tava tendo um processo alérgico muito forte, mas assim, você olha ali, você vai falar que é um ser ali, de fora do planeta Terra, dentro dos nossos arquétipos de imagem, não é, tá? É uma criatura nunca antes vista, tudo bem, é uma criatura que talvez não seja desse mundo, tudo bem, mas não bate com uma, com um ser alienígena inteligente. Nenhuma aberração humana, sei lá, um ser que nasceu. Cara, poderia ser, porque o que eu conversei com o rapaz que tem a fita, ele fala, ele fala que as pessoas ventilam isso, os biólogos, os veterinários que estão lá, né, o antropólogo, sei lá, ele fala que as pessoas que estão na, que estavam na, nessa sala, discutiam essas possibilidades. Ah, pode ser um tipo de primata desconhecido, ou algum tipo de ser abissal, que vivem em cavernas subterrâneas. Realmente, assim, a sensação que me dá me pareceu um pouco isso, me pareceu ser uma espécie de primata que habitava cavernas profundas. Então, tinha, assim, resquícios de pelos, mas, ao mesmo tempo, não tinha tanto. Então, era uma pele meio viscosa, meio cebosa, sabe? Então, assim, pode ser algum elo perdido, de algum ser que vivia no fundo das cavernas. Você entendeu? Que já é maluco de qualquer forma. É absolutamente maluco isso, né? Valia mais do que os 51 mil. Pois é. E aí, o que que aconteceu? Esse, esse rapaz, ele apresentou essa fita, ele falou que apresentou essa fita pra um ufólogo, pra um ufólogo renomado. apresentou mais tempo, tipo, uns cinco minutos. O que que acontece? Pra você foi um minuto só. Foi um minuto e meio, mais ou menos. O que que acontece? Esse ufólogo teria ficado absolutamente frustrado com o conteúdo da fita. Por quê? Porque ia contra a crença de que o ET de Varginha veio numa nave. E o que que aconteceu? De vez em quando o cara aparece e me fala alguma coisa. O cara da fita. Ah, ele ainda aparece? Às vezes aparece, às vezes ele manda uma mensagem do nada. O que que acontece? Parece que esse ufólogo teria ameaçado ele a não revelar a fita. Ameaçado. Feito ameaças absurdas. E, inclusive, coisas estranhas começaram a acontecer com esse cara. Por que que eu tô falando isso? Porque isso vai muito contra a crença popular a respeito de Varginha de que quem persegue as pessoas é o exército. São os militares. O que esse rapaz me conta é que ele está sendo perseguido por esse ufólogo que viu o material, viu o material da fita e percebeu que não era aquilo que ele esperava que fosse. Então, ele falou que ele recebe ameaça direto, falou que jogam coisas na fachada da casa dele, dão pedrada o tempo todo, falou que ligam pra mãe dele ameaçando, falou que recebe mensagem de WhatsApp de telefone anônimo. Mas ele revelou a imagem dele? Ele se revelou? Esse cara que tem a fita, ele deveria estar totalmente oculto, né? Se ele tem algo tão importante? Então, eu acho que assim, provavelmente ele estava negociando com outras pessoas, não só comigo. Provavelmente ele estava negociando com esse ufólogo também, deve ter chego em algum valor lá, sei lá, que ele queria. E o cara falou, tá bom, eu quero ver, quero ver mais tempo. E aí, provavelmente o ufólogo viu, chegou numa conclusão parecida com a minha, de que o ET de Varginha não veio numa nave espacial, pilotando, cruzando as galáxias, talvez seja só um animal desconhecido do fundo das cavernas, e aí o cara, pra não destruir o trabalho dele de uma vida, não destruir a cena ufológica, ele ameaçou o cara que falou que esse cara, se ele revelar isso daqui, você vai acabar com a sua vida. O cara quer manter a lenda, então. Exatamente. O que ele ganha com isso? Talvez o que todos ganhem com isso hoje. Turismo, o que mais? Toda mística que envolve o caso, você entendeu? Seguidores. Talvez a própria credibilidade dele, não sei. Mas em que momento você falou, não, não vou comprar, isso aí não me interessa, você chegou a dar essa negativa pra ele, não, isso aí que você tem não me interessa. Cara, na verdade, me interessava, me interessava muito, mas o que eu queria é que fosse a fita original entregue, eu queria a fita que realmente ele tem em posse, eu não queria digitalização. Era um VHS. Né? E e eu queria que de certa forma ele validasse a origem do conteúdo, porque apenas revelar um conteúdo qualquer, assim, se a gente soltasse aqui provavelmente a fita, vai, metade ia falar que é falso, metade ia falar que talvez seja verdadeiro e a outra metade ia ficar extremamente frustrada porque o que eu vi lá não é um alienígena de outro planeta. Ia sair em algumas matérias, duas semanas ninguém já ia cair no esquecimento. É, assim, no mínimo eu queria a história dele validada, assim, no mínimo, eu queria a fita original. O problema é que... Tipo, ele assinando embaixo, eu recebi essa fita do meu pai que era um militar, pra fundamentar a história. É, eu não queria que fosse só uma história minha, porque, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui, eu só tô contando história pra você, no final dos contos. Eu só tô contando história, não é? Então, assim, eu queria algum fundamento disso. Sim. Por quê? Porque essa fita, ela saindo, durante algum tempo eu acreditei que ela ia ser a revelação alienígena na Terra. E eu realmente acreditei, eu falava pra ele, eu falava, cara, a gente vai mudar a história do mundo, a gente vai mudar a história da humanidade com a revelação dessa fita. depois que eu vi a fita... O sonho fica grande demais, né? É. Depois que eu vi a fita, e eu sei que o pessoal, cara, esse corte vai vazar, eu já... Provavelmente já estou sendo massacrado por causa desse corte. Que nem saiu ainda, mas já saiu. Eu sei que as pessoas acham que é um contrassenso eu falar que eu não acho que o ser é alienígena. Mas o que eu vi ali, eu realmente não acho. Eu acho que alguma criatura desconhecida, totalmente desconhecida pela ciência, e que de alguma forma foi revelada ali num evento absolutamente traumático. Né? Mas alienígena, dessa vez, eu acho que não foi. Isso é... Pra mim, eu acho que é problemático. Por quê? Porque pra eu embasar essa justificativa, eu preciso ter exatamente todo o contexto de tudo. E outra, o cara, ele não quis mais vender. Por mim, eu até pagaria 50, 60, sei lá. Talvez, não sei se eu pagaria, mas enfim. Mas eu pagaria. De algum jeito, eu ia achar um jeito de pagar. Ia fazer uma vaquinha. É, um monte de gente se propôs a fazer vaquinha. Teve gente querendo levantar um financiamento coletivo. Mas assim, tudo pra mim é muito ruim ainda, do jeito que é. Por quê? pra mim, o ideal seria a pessoa vir, se colocar a público, até pra poder se proteger, e ele liberar gratuitamente esse material. O problema desse negócio de varginha, tem mais gente que tem fita, tem gente que tem foto. Eu conversei com um cara que tinha os negativos do... e eu cheguei a ver, ele chegou a me mandar como foto temporária. Eu vi os negativos das fotos que ele tinha lá. Todo mundo acha que vai ou enriquecer, ou que vai sair com dinheiro e vai sair ileso. Tipo, cara, eu quero só o dinheiro, eu não quero o problema que isso vai me trazer. Os caras falam isso direto. Tá, como é que eu vou depositar 50 mil reais na sua conta via Pix? É, não sei, talvez eu terei que buscar e talvez sacar em dinheiro e não sei o quê. Daí eu falei, cara, eu já propus de tudo nessa história. Eu já falei pro cara, eu falei, olha só, eu vou te comprar uma passagem de avião, você pega o voo, ou se quiser vir de ônibus, te coloca num hotel aqui em São Paulo, é tudo pago, ou se você não quiser dar seu nome, seu CPF, você vem pra cá, eu te reembolso, mas você vai ter que vir pra São Paulo. Você vai ter que vir pra São Paulo, você vai ter que trazer o material, a fita que você tem, ou o outro cara que tinha o negativo, enfim, tanto faz, você vem pra cá, a gente vai pra um quarto de hotel, eu vou validar o material inteirinho, depois que eu validar eu entrego o dinheiro, você volta pra sua casa como se nada tivesse acontecido. Você não precisa falar seu nome, você não precisa falar nada. Os caras não topam. Por que, Senado? Porque sofre a impressão de um monte de gente, porque já falaram isso pra um monte de gente, já lastraram a história. Esse caso que eu tive dos negativos da fita, pra você ter uma ideia, aconteceu o seguinte, o cara tinha os negativos das fotos. O cara começou a negociar comigo os negativos. Eu falei, cara, isso deve valer uns 10 pau no máximo, talvez 5 mil, não sei o que. O que aconteceu? Apareceu um outro cara, entrou em contato comigo e falou, cara, eu tenho negativos de filme. Eu falei, você tem? Como que você tem? Ah, eu tenho porque não sei o que, porque eu arrumei, porque é um conhecido meu que tem não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ah, é? Como que você quer fazer? É, eu sei que você está negociando aí, eu aceito metade. Eu falei, você aceita metade? Como é que você sabe que eu estou negociando? Não, porque eu tenho meus contatos e não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí, assim, qual que é a minha conclusão dessa história? Conversa de golpista, né? Você já identifica. O que que eu acho? O que eu acho que foi? Eu até estava falando com o Guru outro dia disso. Eu falei, eu acho que o cara que estava negociando comigo abriu a boca para alguém, para algum amigo. Ô, brother, não sei o que, cara, estou negociando com o cara do Paranormal, ele está me oferecendo 10 mil e não sei o que. Mano, essas fotos aqui, velha, que não vale nada, porra, 10 pau, me dei bem. Aí o cara, ah, é? 10 pau? Um cara do Paranormal? O que que é? Quem é esse cara? Não sei o que. Ah, beleza. Aí o amigo descobriu e resolveu furar o olho, você entendeu? O cara estava negociando exatamente a mesma coisa e o outro cara não sabia. Também, mesma coisa, não deu nada. Esse cara era do do interior de Florianópolis, meio que do Mara Rural, alguma coisa assim. Como é que foi mesmo? Eu nem lembro mais a história dele, como é que ele tinha tido acesso a esse material. Mas, cara, enfim, é isso, é um rolo desgraçado e a história que eu sei, a última parte da história que eu sei de Varginha é isso. De tudo que você já ouviu falar sobre ET de Varginha, do que você já vivenciou em contato com essas pessoas, você não acredita que teve um ET realmente lá? Um extraterrestre? É. Não. Não acredito. Eu sei que eu estou sendo crucificado. Edson Boaventura vai ficar bravo com você. Eu já falei isso pra ele. Falou? Já, ele desconcorda. Você viu as evidências dele? Vi. Não, ele fala que teve nave que caiu lá e eles foram visitar porque tem uma fazenda que tem um terreno que foi remexido por tratores. Tipo, cara, não prova nada, né? Cara, na verdade é o seguinte, nada prova nada. É tudo golpe, é tudo uma ilusão, entendeu? A única coisa que eu sei é o que eu vi e que, assim, também não vale nada. Porque eu já vi os ufólogos fazendo um monte de me xingando e fazendo... Se o cara viu, por que ele não mostra então? Por que ele não prova que ele viu? Cara, eu só vi, como é que eu vou provar algo que eu só vi? Eu vi tanta coisa. Cara, eu já vi um espírito materializado. E como é que eu provo? Não provo. Não provo. Você conta, quem acreditar, acredita. Então, assim, eu até estava tentando outro dia fazer um dossiê disso. Sabe, criar os perfis, assim, ah, um cara de 45 anos, daí o pai que tem a fita, que chegou não sei o quê, tipo, para dar uma mapeada, assim. Porque, cara, virou um bololô essa história. E vira e mexe aparece alguma coisa nova, né? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que a fita, ela nunca vai sair por dois motivos. Primeiro, o primeiro deles é a ganância das pessoas. As pessoas acham que vão ganhar demais. Ou, melhor, três motivos, né? As pessoas querem enriquecer, né? Então, a primeira é a ganância, as pessoas querem enriquecer com essa história. Segundo, algum medo de algum tipo de retaliação. Por exemplo, esse cara que me mostrou a fita, eles, a família hoje vive da pensão do exército do pai. Entendeu? Do exército ou da aeronáutica lá, sei lá. Então, meio que a família vive disso. É uma família, sei lá, deve ser classe média baixa, entendeu? Quer dizer, tem algo a perder economicamente. Exatamente, tem algo a perder economicamente. E o terceiro ponto que para mim é o principal é que não existe. O ET não é um ET. É uma criatura desconhecida, na minha opinião, de novo, tá? É uma criatura desconhecida que habita o interior da Terra. Habita as cavernas. E aí, tem interesse dos próprios ufólogos para que a fita não saia. E essa fita só não saiu, essa que eu vi, que ela poderia ter saído. ela só não saiu porque surgiu esse ufólogo na história que começou a ameaçar a família do cara se ele soltasse a fita. Então, assim, é a conspiração da conspiração. Quem está falando a verdade? Ninguém. Ninguém sabe de nada. Meu querido máfia. Daqui a pouco vai aparecer alguém lá. É uma máfia, cara. Literalmente, é uma máfia da ufologia. Cara, que foda. É, eu não boto fé. Já trouxe aqui o assunto ET Bilu, meu, totalmente por acaso. Veio aqui o diretor lá do Ninho Gentili. E aí, cara, isso aí também deu muito o que falar e a galera caiu de pau já só por eu falar que eu não acreditava. A galera já vem com pau e pedra falando, como assim? Você não acredita? E tal. Não dá para acreditar em ET Bilu. O que você acha do ET Bilu? Cara, vai ter muito corte já aqui saindo. ET Bilu não dá, velho. Não, vai ter muito corte já aqui. Isso aqui a gente deixa para um segundo bate-papo, vai. Cara, eu tenho uma pergunta aqui que normalmente eu faço. É um lance que se chama curtograma. Normalmente eu faço com todos os convidados. Curtograma eu aprendi em meio à pandemia um lance de autoconhecimento. Duas colunas que normalmente você preenche com coisas que você gosta, que você não gosta. Quero entender de você, Alê. Hoje, o que você gosta e não faz por falta de tempo, seja lá por que for? O que eu gosto e não faço é ficar mais tempo sozinho no meio da natureza. Por que não faz? Porque preciso me deslocar para alguma natureza que seja distante da civilização e que tenha somente o som da natureza. Você mora aqui na capital, eu fiz isso, eu mudei para o interior. É, então. Interior próximo, estou há 30 minutos daqui, mas natureza bem próximo faz uma bela diferença. É. Você não gosta e faz por obrigação? Cara, hoje em dia eu faço bem pouca coisa que eu não gosto. Deixa eu pensar. Acho que talvez mais atividades burocráticas do dia a dia, de lidar com questões de empresa. Mas é que assim, eu aprendi até uma gratidão muito grande em pagar conta, por exemplo. eu consegui achar uma felicidade, entendeu? Mesmo pagando o DAS, os impostos, você tem uma gratidão naquilo, porque é difícil ter gratidão. É, quando eu aprendi a ter uma gratidão em pagar contas, exatamente. Pago um monte de conta, conta da minha casa, conta do paranormal, os impostos da empresa, pago tudo e pago feliz, assim. Sim. Mas assim, são atividades burocráticas. É sinal que você tem a possibilidade de arcar com as responsabilidades. acho que é um bom sinal. E que você não gosta e não faz, nem por obrigação. Tá. O que eu não gosto e não faço é reclamar. Isso é verdade. Isso eu não gosto e eu não faço. Reclamar para os outros, fofoquinhas, coisas do tipo. Reclamar para os outros, reclamar para mim mesmo, reclamar para a vida, entendeu? Isso aí é uma coisa... Isso é excelente. Se todas as pessoas fizessem isso, porque normalmente as pessoas reclamam achando que as coisas milagrosamente vão mudar. Então, esse é o ponto. É por isso que reclamar não resolve nada. Por isso que ela só baixa, na verdade, a sua vibração, a sua felicidade. Ela não tem nenhum efeito prático. Tipo, se reclamar, se ajudasse em algo, você imagina? Todo mundo estaria com a vida resolvida. É. Animal. E a gente tem uma playlist aqui do Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uma música que traga uma memória afetiva, que tem uma grande representatividade na sua vida. Algo que marcou de alguma forma. Então, essa é muito fácil. Essa é Woman in Chains do Tears for Fears. O que ela te traz? Cara, me traz muita coisa. Me traz acolhimento, me traz compreensão, me traz conexão, me traz aceitação, me traz liberdade. Woman in Chains. Animal. Tears for Fears. Tem algum sonho não realizado ainda? Tenho. Muitos. Tenho muitos. que está próximo na lista para você realizar. No próximo da lista, eu quero fazer um evento de música espiritual em um estádio. Tipo um Rock in Rio, mas só de... Da espiritualidade. Só de espiritualidade. Tipo Enia, Lorena McKennett, Iane, chamar os grandes compositores aqui brasileiros também. Rosa Amarela. Rosa Amarela. Vem aqui, né? Vem. Jorge Versilo. Então assim, fazer um festival de música em um estádio só de música espiritual e transcendente e meditativa e contemplativa. Pô, isso aí tem público para lotar um estádio fácil, né? Tomara que tenha. Porque se tiver, já está lotado. Animal. Porra, nosso papo aqui daria para ir muito longe. Vamos fazer uma parte 2. Só tenho a te agradecer. Parabéns aí por tudo que você está fazendo. Parabéns pelo Paranormal. Parabéns para você, pelo Guru, né? A próxima vez a gente traz o Guru também. E deixa aí suas redes sociais para quem não te segue, o pessoal ainda. Como que as pessoas te encontram aí no Instagram? Tá bom. No Instagram é muito fácil. é ale.semmedo ale.semmedo O Paranormal é muito fácil para você encontrar. É Paranormal Experience no YouTube. No Instagram é paranormal.corp Podem procurar lá que vocês vão encontrar muito conteúdo interessante. Você recomenda quem quer começar nessa área de espiritualidade com conteúdo de internet? Qual conteúdo eu recomendo para iniciar? Não. Se você recomenda a pessoa começar a falar de espiritualidade na internet, a pessoa que... Muitas das pessoas que assistem aqui querem se inspirar, querem se inspirar em criadores e você é o criador do momento dessa área. O que você recomenda para elas? Primeiro se recomenda e o que recomenda? Olha, o que eu recomendo é que as pessoas sigam uma busca verdadeira dentro delas. Não tentem buscar algo só porque parece que é bom ou que acha que funciona. Um exemplo típico disso é a própria Ayahuasca, que é uma medicina milenar da floresta com grande impacto na vida e que tem que ser feita, o ritual da Ayahuasca tem que ser feita com muita maturidade, com muito cuidado. Então, não é uma aventura que você entra de uma forma inconsequente. A espiritualidade surge na vida da pessoa por um chamado. Normalmente, o que a gente aprende é que a pessoa recorre à espiritualidade nos momentos de grande dor e desespero. Normalmente, quando a água bate na bunda. Exatamente. O que é bom porque é o recurso mais eficiente que existe é mais eficiente do que qualquer outra coisa. Porque a espiritualidade é a batalha que você trava com você mesmo. Às vezes, as pessoas acham que beber para esquecer um problema vai solucionar e que é o que as pessoas fazem e é exatamente isso que a nossa sociedade cultural ensina. Todas as nossas músicas têm, em algum momento, em que alguém vai beber para curar uma mágoa. Então, a gente está acostumado com esse conceito de que isso funciona. Mas isso não funciona. Isso afunda mais. Só leva a pessoa num abismo de desgraça constante e acumulativa. A espiritualidade vai ao oposto disso. Você vai efetivamente se enfrentar. Mas você tem que estar disposto a também acessar às suas trevas interiores. Que nem sempre as pessoas estão prontas para isso. Às vezes, elas começam a buscar uma espiritualidade maior, um autoconhecimento e se depara com as sombras internas. A pessoa assusta e ela fala não, eu não prefiro não mexer com isso. Que é o que a gente tem. A gente tem o nosso lado sombra, o nosso lado luz. A gente tem uma parcela de trevas dentro da gente consumindo, tentando corroer, destruir a gente o tempo todo. E aí? Como é que se resolve isso? Cada um resolve de um jeito. Tem gente que vai tomar remédio, que vai fazer processos psiquiátricos profundos. Tem gente que vai na terapia, tem gente que se enfia nas drogas, tem gente que se envia nos vícios, vício de jogo, de bebida, de qualquer outra coisa. Cada um encontra sua fuga. Exatamente. Fuga de quê? É maravilhoso isso. De quem a pessoa está fugindo? De si mesma. Da realidade. interna. De si. É a fuga de si. Porque é difícil lidar com si mesmo. Mas a espiritualidade é um recurso que está aí para isso. Porque o ser humano está tentando lidar com si mesmo desde o princípio da humanidade. Há 40 mil anos, os primeiros processos espirituais começaram. Por quê? que dores os humanos ancestrais tinham tão latentes para desenvolver processos terapêuticos há 40 mil anos? Se você parar para pensar, os primeiros processos terapêuticos começaram no ser humano primitivo, nos homens das cavernas. O que eles faziam? Eles consumiam cogumelos alucinógenos. A gente falou isso no último episódio dos cogumelos lá na época dos nossos antepassados. Cara, por que que um ser humano do passado vai recorrer a um alucinógeno? Porque ele precisava expansão da consciência. De alguma forma desligar a mente e expandir o espírito. Então as dores que a gente sentem hoje são sentidas pela raça humana desde o princípio. E a espiritualidade tem sido desenvolvida como um recurso e um processo para curar isso. Então quem está em casa agora não é porque aqui é o plugado que está todo mundo feliz, está todo mundo tranquilo. Não é. Todo mundo que está em casa agora tem algum tipo de dor. Está passando por algum processo de trauma pessoal de uma vida que não avança, uma vida que está travada. Cara, a espiritualidade ela responde tudo. Literalmente. Responde tudo. Qualquer dor que você tiver. relacionamento, trabalho, familiar, trauma profundo de infância. Cara, a espiritualidade é o acesso para você se curar disso. Para quê? Para você viver melhor. É uma busca pela melhoria da qualidade de vida. Tudo que a gente fala no Paranormal o tempo todo é isso. Gente, estamos buscando uma vida melhor para nós e para vocês. É só isso. Ah, mas é muito hippie, muito paz e amor e não sei o quê. Cara, esse é um preconceito que foi colocado na sociedade. Bicho grilo, muito louco. As pessoas confundem a espiritualidade com religiosidade. Falar em espiritualidade, a pessoa, então vou buscar algum mentor, vou buscar uma igreja, vou buscar... e não necessariamente é isso, né? Exatamente. Buscar espiritualidade não quer dizer que você tem que entrar num templo para alguém te dizer o que você tem que fazer. É literalmente isso, porque na verdade o único templo que você tem que entrar, qual é? Dentro de você mesmo. Exatamente. É o seu templo interior. Que é difícil, muitas vezes. É o mais difícil. A espiritualidade é uma batalha. Quer dizer, a pessoa que começa a produzir conteúdo então para a internet, ela vai ter que ter essa busca interna, principalmente para saber o que vai passar por outras pessoas e não querer passar um hypezinho ou algo infundamentado. Exatamente. Essa é a linha. Mas, assim, nada impede também da pessoa estar vivendo uma nova jornada de busca espiritual e compartilhar esse caminho. E documentar isso, né? Exatamente. Então o que pode ser, né? Pode ser exatamente isso. Então você vai documentar a sua jornada em busca da autodescoberta e da sua espiritualidade interior. Acompanhe aí a vida dessas pessoas. Sendo verdadeiro, né? Acho que é isso que importa, né? Porque às vezes a pessoa vai também numa onda ali de vou atuar aqui, vou acreditar naquilo, aquilo ou outro. Não, seja verdadeiro, né? Acho que para a internet é isso que importa, né? É isso. E o que vocês estão fazendo lá é muito verdadeiro. Parabéns. E obrigado por ter vindo aí, Animal. Já sigo você atentos aí. Cara, eu fiquei muito feliz com o nosso papo. você fez parte agora do meu processo de expansão espiritual. Você é mais uma energia que vibra em conexão e que agrega a minha vida e a minha constituição de universo. Porque esse é o último recado que eu vou dar. Tudo que existe, existe para você que vive. Então, tudo que eu falei, na verdade, não fui eu que falei. É você falando para você mesmo através de mim. E isso é com todos vocês que estão em casa. Na verdade, nós dois aqui, dois personagens na vida de vocês, é basicamente vocês falando para vocês mesmos através da gente. E tudo na vida é assim. Porque é assim que Deus se manifesta. Ele se manifesta através de vocês. Não por vocês. É através de vocês. Vocês são a emanação do divino. De alguma forma, essa mensagem tinha que chegar para as pessoas. De alguma forma, a sua mensagem tinha que chegar até mim. Exatamente. De alguma forma, você aceitou o convite que eu fiz para você para o Instagram e você falou, pô, não sei se é o momento, não sei se não é, até que chegou esse momento. Já faz um tempo que a gente conversou. Exatamente. O momento ele tinha que chegar e eu sabia que ele ia chegar do jeito que chegou. inclusive com os cancelamentos, com os desdobramentos. Isso é muito interessante. Animal. Obrigado, Alê. Obrigado a você. Fiquei muito feliz. Valeu. Só tenho a agradecer aí. E obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários para a gente alongar um pouco aqui essa conversa e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho